É no pagode, tomando um shot Que ela se envolve com os bigode É no pagode, tomando um shot Que ela se envolve com os bigode Foi para os anos na labuta pra poder chegar Aos quatro anos atrás eu sonhava que isso aqui Em um dia contar um vento pra poder gastar E dar roncada na quebrada como MC Hoje tá lindo, ser domingão de legelado e pagodinho O samba no pé da mulata tá fluindo Tá muito lindo no pagodinho Me apaixonei na morena de um e sessenta Do cabelo curto e os olhos cognito Que foi embora e deixou na solidão Confesso que essa bandida e as do job Quer se envolver, construtar, quer bigode Quer postar foto no coro da Porsche Se envolve sabendo que é só mais de Deus Paraíso das gato, claro que é Guarujá Lá que elas vai voar Garrafa de Royal faz a dose pra tomar Na areia de bumbu coar Chaveia os cordão, ela brisa no preto Quem é aquela ali passando de vermelho Só copa o violão, ela é uma sereia E canta os bandidos com sua rabeta Jágua, jágua, jágua Ela sorri de jaguar, de jaguar, de jaguar Ela vai de jaguar, de jaguar, de jaguar Ela sorri de jaguar, de jaguar Baladeira de domingo a domingo Se não é balada, é spa exclusivo E o meu coração que corre perigo Imaginando o que ela tem debaixo do vestido Pra me enlouquecer Mas só você vai lá Desce que eu quero ver Mexe pra lá e pra cá Roda não faz assim Tô pra me apaixonar Caipa eu trouxe pra ti Pra nós dois se abraçar É no pagode Tomando um shot Que ela se envolve Com os bigode É no pagode Tomando um shot Que ela se envolve Com os bigode Tá vendo essa lupa, protege dólar no céu Sei que toda princesa quer uma loca Só pra casar O brilho da estrela nem se compara ao seu E pra não te perder Eu vou parar de revoar Só não paro de roncar E não importa o dia da semana Tá calor, deu sede É de blue e bucãs Só os verdadeiros do lado E o patato Tá na conta Giro era na quebrada Agora é em Noronha De jijucar no beat A bunda delas balançam Persiste, a vida mudou Consegui ser alguém Sem precisar ser doutor Corri atrás do meu sem querer de ninguém Agora vou de bem, me inova no giro Tem várias que vem pelas de ser Mas só quero uma gata pra fechar Comigo Mas só quero uma gata pra fechar Comigo Corri atrás do meu sem querer de ninguém Agora vou de bem, me inova no giro Tem várias que vem pelas de ser Mas só quero uma gata pra fechar Comigo Cuidado comigo, eu corro o perigo Me joguei no funk sem medo de ar Deus guarda os caminhos, tem muitos espinhos Mas a recompensa já já vai chegar A primeira vez que eu te beijei Você muito linda, eu mó chavão Voei nos seus braços, me joguei E hoje nós voar no mundão Cava aqui chorando, mula tá jogando Na mesa tem cerveja e whisky pra brindar Pagode e areia que multiplique na fila Saúde pra nós revoar Se esse grave não bater tão bem Essa gostosa ela nem rebolava Mas a danada tá mexendo bem Baila gata, baila gata Se esse grave não bater tão bem Essa gostosa ela nem rebolava Mas a danada tá mexendo bem Baila gata, baila gata Lê 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 tomando um xot No lê 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 Que ela se envolve Lê 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 com os bigode Lê 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 Estúdio FGJelm Música